Já imaginou uma festa onde possa reunir todos os seus amigos de todas as idades? Um local onde as crianças podem voar e os adultos podem conviver. De 7 a 10 de junho, todos os caminhos vêm ter aqui, ao Parque da Cidade da Póva de Varzé. Tome nota, quinta-feira dia 7, animação garantida com Augusto Canário. Sexta-feira dia 8, os Amor Eletro. Sábado dia 9, os Eternos Chutes e Pondapés. E por fim, domingo dia 10, o Grande Rui Veloso. Por isso, já sabe, traga à família e os amigos, porque os dias no parque são uma festa para todos. Conte com você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto